É, parece que a coisa está ficando feia para os vendedores de criptomoedas, mas vamos entender esse caso. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e vamos ao vídeo. Meus amigos, a Receita Federal dos Estados Unidos anunciou a prisão de um vendedor de criptomoedas que não declarou suas atividades nos últimos anos após uma investigação conjunta com o FBI. Preso, o suspeito confessou ter operado sem licença sua atividade de intermediação na qual movimentou milhões. A Receita Federal foi o primeiro órgão dos Estados Unidos a legislar sobre as criptomoedas pedindo um pagamento de impostos sobre operações. E essa prática foi aí seguida pela Receita Federal do Brasil, que desde 2019 obriga traders a declararem suas atividades para o fisco e recolher o devido imposto. Em ambos os países, um cenário presente ainda é a falta de regulação do setor, o que impede que crimes fiscais sejam identificados por órgãos públicos. Na última terça-feira, a Receita Federal dos Estados Unidos divulgou que teve uma audiência com um P2P de criptomoedas preso após confessar intermediário operações sem licença e não entregar a sua declaração de imposto de renda. O vendedor P2P operou de 2015 até fevereiro de 2021 um negócio de transmissão de dinheiro. E durante esse período ele trocou milhões de dólares em dinheiro e outros bens por bitcoin em monero. A Receita Federal dos Estados Unidos estima que o homem trocou milhares de bitcoins ilegalmente no auge da sua atividade. E durante a audiência, o P2P confessou a culpa de ter operado sem licença em sites públicos. E em um desses sites ele fez mais de 4.200 operações de compra e venda de criptomoedas com mais de 2.700 clientes. Para vender criptomoedas, ele também se encontrava pessoalmente com clientes e outro meio de negociar era o serviço postal dos Estados Unidos, o caso que chamou a atenção dos investigadores. Entre 2015 e 2019, o P2P não apresentou de propósito seu imposto de renda e confessou tudo na audiência. Após anos de negociações sem licença e nenhuma declaração de imposto de renda apresentada, o P2P terá a sua pena avaliada de acordo com os crimes de transmissão ilegal de dinheiro e por não entregar o seu imposto de renda. Dessa forma, ele pode pegar uma pena de até 6 anos, sendo que a multa pode alcançar 350 mil dólares, cerca de 2 milhões de reais hoje. Após a audiência em que ele confessou a culpa, ele foi liberado sob fiança e agora terá que aguardar a sua pena. E é isso pessoal, o cerco está se fechando e o Estado está aí, cada vez mais querendo a sua comissão pela vida das pessoas. Muito obrigada por terem assistido e até mais.